Olha, o governo sempre teve a sensibilidade, hoje está o prefeito, dez vereadores de Brasileia, dirigentes do movimento social, do movimento empresarial do Alto Arco, e a parceria é sempre um caminho responsável, onde cada um tem que saber da sua parte, tem que dizer com honestidade qual é a sua parte e ver como um ajuda o outro. Esse é o papel de governar sem co-partidária, mas pensando no interesse da população. Graças a Deus, o governo do Estado tem investido muito em Brasileia, muito. Tem ajudado a mudar muito uma Brasileia que está se preparando para o futuro. Discutimos a situação da ponte, que eu tenho compromisso de partir para este ano para enfrentar uma nova ponte, ao lado daquela ponte de ferro que a gente tem. Discutimos o avanço das obras da área de saúde e uma melhoria na doutor Marinho Monte, para que a gente possa, o governo possa fazer um esforço de melhoramento agora e a prefeitura se preparar para fazer a obra que é dela. Mas enquanto a prefeitura está nesse preparo emergencial, o governo até o dia 25 vai estar agindo, trabalhando para melhorar em nome do interesse da população. Com certeza. Nós sempre procuramos a parceria. Em 2013 tivemos parceria e agora é o momento. Em 2014 a gente está procurando as parcerias e sim, graças a Deus, o governador nos atendeu. Onde aqui a pauta, a gente colocou, ele aceitou a conversa, estavam aqui todos os vereadores de Brasileia, representantes de bairros e comercial também. E aqui as propostas foram essas, da gente fechar a parceria e trabalhar pelo município, pela nossa região, porque a população tem que ganhar. Trazemos várias demandas do município, o governador como sempre, um parceiro, um amigo do município, nos atendeu muito bem, acolheu aqui as demandas que trouxemos e a gente vai levar aqui, se Deus quiser, notícias boas para o município de Brasileia.